O amor foi embora sem razão E deixou-nos a solidão O amor foi embora sem razão E deixou-nos a solidão Escrevo uma carta agora Pra que eu possa me acalmar Os dias vão passando E a saudade aumentando Na medida que eles passam O amorzinho pode crer Que meu amor aumenta Cada dia por você Meu amor foi embora sem razão E deixou-nos a solidão Meu amor foi embora sem razão Me deixou-nos a solidão Meu amor foi embora sem razão Me deixou-nos a solidão Meu amor foi embora sem razão Me deixou-nos a solidão